Todos os dias Conta com salário Vai colher ou vai plantar Tenho certeza Que as pessoas competentes Vão olhar mais pra essa gente Dos confins do meu sertão Agindo assim Esse humilde lavrador Vai lutar com mais amor Pra riqueza da nação É muito triste Saber que o homem do campo Nos dá o alimento santo E às vezes lhe falta o pão Que bom seria Se ele pudesse plantar E não mais se preocupar Com a diada ou o verão Tenho certeza Que as pessoas competentes Vão olhar mais pra essa gente Dos confins do meu sertão Agindo assim Esse humilde lavrador Vai lutar com mais amor Pra riqueza da nação Tenho certeza Que as pessoas competentes Vão olhar mais pra essa gente Dos confins do meu sertão Agindo assim Esse humilde lavrador Vai lutar com mais amor Pra riqueza da nação Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí Legenda Adriana Zanotto